Então vamos lá pessoal, esse legal site para a emissão da CND do município de Varjeão O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador Que você já vai ser direcionado por essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, ok? É só você vir aqui e mandar a guaija pessoal, aqui em link, clicar nesse link em azul, ok? Aguarde um pouco pessoal e você será direcionado para essa página aqui E pronto pessoal, agora é só você vir aqui em CNPJ, ok? Clica, aguarde um pouco, informa o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em continuar pessoal, e finalmente é só você vir nessa impressora pequenininha aqui do lado direito E aguarde um pouco aí até que o seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Varjeão Muito obrigado pela sua atenção